Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de apresentação de oficiais generais das Forças Armadas à Presidenta Dilma Rousseff. São oficiais generais recém promovidos na Marinha, Exército e Aeronáutica. O general de Exército José Carlos de Nardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e a senhora Ercília Romari de Carvalho de Nardi. Dando início à cerimônia, ouviremos o hino nacional executado pela banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. Música 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 Neste momento será iniciada a apresentação individual dos oficiais generais promovidos. Música A senhora Presidenta da República, de acordo com a Constituição e a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, promoveu na Marinha do Brasil. A almirante de esquadra, os vice-almirantes Carlos Augusto de Souza. Música E Wilson Barbosa Guerra. Música A vice-almirante, os contra-almirantes Luiz Henrique Caroli. Música A natalício Risden Júnior. Música Domingo Sávio Almeida Nogueira. Música Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. Música José Carlos Matias. Música E Paulo Maurício Farias Alves. Música A contra-almirante, os capitães de mar e guerra, Mário Ferreira Botelho. Música Gilmar Francisco Ferraço. Música Jaime Teixeira Pinto Filho. Música José Renato de Oliveira. Música Antônio Fernando Garcês Faria. Música Paulo César Mendes Biasoli. Música Marcelo Francisco Campos. Música José Augusto Vieira da Cunha de Menezes. Música Roberto Gondim Carneiro da Cunha. Música Walter Eduardo Bombarda. Música Roberto Conque Fiúza de Oliveira. Roberto Conque Fiúza de Oliveira. Música José Roberto Bueno Júnior. Música E Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar. Música A senhora presidenta da República, de acordo com a Constituição, e a lei número 5.821, de 10 de novembro de 1903, de 1872, promoveu no Exército Brasileiro, a General de Exército, o General de Divisão, Marco Antônio de Farias. Música A general de Divisão, os generais de Brigada, José Carlos Nader Mota. Música Geraldo Antônio Mioto. Música Jamil Mejid Júnior. Música E Cláudio Cossi Amoura. Música A general de Brigada, os coronéis, Eduardo Castanheira Garrido Alves. Música Ângelo Kawakami Okamura. Música José Fernando Iasbeck. Música Juarez Alves Pereira Júnior. Música Roberto Escoto. Música E Antônio André Cortes Marques. Música 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 A Senhora Presidenta da República, de acordo com a Constituição e a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, promoveu na Força Aérea Brasileira, a Tenente Brigadeiro, os Majores Brigadeiros, Francisco José Lee Parente Camelo. Música Música Hélio Paes de Barros Júnior. Música Música E Luiz Carlos Terciotti. Música A Major Brigadeiro, os Brigadeiros, José Geraldo Ferreira Malta. Música Carlos Eurico Peclado Santos. Música José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho. Música José Magno Rezende de Araújo. Música Manuel José Manhães Ferreira. Música Paulo João Cury. Música Música José Hugo Folkmer. Música Francisco Carlos Melo Pantoja. Música 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 A Brigadeiro, os Coronéis Pedro Arthur Linhares Lima. Música Marco Antônio Diniz Chagas. Música 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 Carlos José Rodrigues de Alencastro. Música Música Mário Luiz da Silva Jordão. Música 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 Rolã Leonar Avramesco. Música 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 João Tadeu Fiorentini. Música Música Carlos Minelli de Sá. Música Osmar Luteis Machado. Osmar Luteis Machado. Osmar Luteis Machado. Música Música Sérgio de Matos Melo. Música Música Mauro Martins Machado. Música Música Carlos Eduardo da Costa Almeida. Música Música Ricardo Pucci Magalhães. Música Música Robson Fernandes Ramos. Música Música Fernando César Pereira Santos. Música E Leonardo Magalhães Nunes da Silva. Música Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República, embaixador Celso Amiurim, ministro da Defesa, general José Elito Carvalho Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha, general de Exército Enso Martins Pérez, comandante do Exército, tenente Brigadeiro do Ar, Junit Saito, comandante da Aeronáutica, general José Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhores oficiais generais, senhoras e senhores familiares, senhoras e senhores fotógrafos, cinegrafistas, senhoras e senhores jornalistas. Senhoras e senhores, mais uma vez, participo com satisfação desta solenidade que, sem dúvida, tem especial significado para os senhores oficiais generais e para as suas famílias. Os senhores oficiais das Forças Armadas foram promovidos aos mais altos postos da hierarquia militar pela sua competência e destacadas trajetórias profissionais. Senhores oficiais das Forças Armadas, acendem a novas funções por terem atuado com profissionalismo e disciplina para o avanço de uma causa nobre à defesa de nossa pátria. Sei perfeitamente o que implica, na trajetória de uma carreira de oficial-general, todos os desafios e as superações que foram necessários ao longo do caminho. Novas responsabilidades e desafios serão agora enfrentados nos cargos que assumem a partir de hoje. Ao cumprimentá-los, registro minha certeza de que honrarão suas novas funções e, ao exercê-las, contribuirão para fazer de nossas Forças Armadas cada vez mais motivo de orgulho para brasileiros e para brasileiras. Senhores oficiais generais, esta promoção ocorre em um momento em que novas tarefas se apresentam às nossas Forças Armadas. Somos a sexta economia do mundo e queremos ser um país desenvolvido com elevado índice de desenvolvimento humano. As nossas Forças Armadas também têm de estar à altura do país em meritocracia, profissionalismo e capacidade técnica e, além disso, em capacidade de suazória. A missão de paz no Haiti, liderada com tanta sensateza e competência por nossas Forças Armadas, é exemplo emblemático também das novas responsabilidades brasileiras no cenário internacional. Os resultados alcançados nas operações Ágata, a ação fundamental de nosso plano estratégico de fronteiras, demonstram a capacidade de nossas Forças Armadas de reprimir o ilícito, ampliar a proteção de nossas fronteiras, em simultâneo, a prestação de serviços médicos e sociais à população dessas regiões. A cooperação com as Forças civis de segurança no âmbito federal, estadual e municipal para recuperar o controle sobre áreas conflagradas, para garantir a segurança de grandes eventos institucionais internacionais como os que o Brasil irá sediar e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma presença das Forças Armadas Brasileiras, no sentido dissuasório, impõe novos espaços de atuação, grandes desafios em todos os níveis. A proteção ao patrimônio de nosso país, do qual as linhas de transmissão, as hidrelétricas e o pré-sal são um exemplo, é uma tarefa estratégica para o presente e o futuro do Brasil, que cabe a todos nós e, em especial, às Forças Armadas. Somos e continuaremos a ser um país pacífico, que respeita a soberania das outras nações, que vive em paz com elas e que preza suas boas e frutíferas relações com os nossos vizinhos há mais de 140 anos. Mas sabemos que a capacidade dissuasória do Brasil é fundamental para a continuidade desse cenário de paz e de respeito mútuo. Capacidade adequada de dissuasão requer, como eu já disse, forças armadas bem equipadas e bem treinadas. Exige também uma indústria nacional de defesa forte. É isso que nos cabe cada vez mais construir nos próximos anos. Por isso, estamos trabalhando para que a recomposição da capacidade operativa das Forças Armadas esteja associada à busca de autonomia tecnológica e acompanhada do fortalecimento da indústria de defesa nacional. Pois é assim que nossas Forças Armadas continuarão a exercer com excelência suas tarefas constitucionais. Senhores oficiais generais, esta cerimônia consagra uma conquista profissional e pessoal de cada um dos senhores. Os familiares e amigos aqui presentes são testemunhas de suas honrosas carreiras. Viveram com os senhores todos os momentos dessa trajetória. Estão aqui hoje, orgulhosos, presenciando o reconhecimento do esforço de seus esposos, pais, filhos, irmãos ou amigos. Celebrem, portanto, este momento. Reitero meus cumprimentos a cada um dos novos oficiais generais e às suas famílias. E desejo-lhes sucesso nas novas e importantes responsabilidades que assumem a partir de agora. Meus parabéns. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo a cerimônia em que oficiais generais recém-promovidos foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff. A soleridade no Palácio do Planalto marcou a promoção dos militares aos mais altos postos de hierarquia das Forças Armadas. Foram 20 novos oficiais generais da Marinha, 11 do Exército e 28 da Aeronáutica. Nós podemos então voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.